Palavra de vida eterna No Evangelho de São Marcos capítulo 2 versículos 1 a 12 Alguns dias depois Jesus entrou de novo em Cafarnaum Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta E Jesus anunciava-lhes a palavra Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão Abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado Quando viu a fé daqueles homens Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados Refletiam em seus corações Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo E disse, por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico Os teus pecados estão perdoados Ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda Pois bem, para que saibais que o filho do homem Tem na terra poder de perdoar pecados E se ele é o paralítico Eu te ordeno, levanta-te Pega a tua cama e vai para a tua casa O paralítico então se levantou e carregando a sua cama Saiu diante de todos E ficaram todos admirados E louvavam a Deus dizendo Nunca vimos uma coisa assim Os profetas tinham anunciado Que os coxos iam andar Os paralíticos andaram Os cegos Começariam a enxergar os surdos Ouvir Os mudos falarem E os sinais De que o reino de Deus chega Se encontram quando Jesus age A sua presença salvadora Que transforma a vida das pessoas Ele cura por dentro Teus pecados estão perdoados Ele cura por fora Para que saibais que o filho do homem Tem na terra poder de perdoar pecados Levanta Pega a tua cama E vai para a tua casa Eu penso que uma forma de viver essa palavra É ouvir o que está no final do evangelho de hoje Ficaram todos admirados E louvavam a Deus dizendo Nunca vimos uma coisa assim Olhar em torno de nós Descobrir a obra de Deus acontecendo Agradecer ao Senhor Louvá-lo com alegria Reconhecer a grandeza De seus dons É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna és